Oi gente, bom, hoje a gente vai assistir ao episódio número 2 de The Handmaid's Tale, né, continuar aí nessa pegada de The Handmaid's Tale que é uma série que eu gosto muito, que eu venho acompanhando há muito tempo e venho sofrendo junto porque, pelo amor de Deus, a gente só sofre assistindo essa série Hoje a gente vai assistir ao segundo episódio da quarta temporada de The Handmaid's Tale e toda essa temporada eu vou tentar fazer o react de todos os episódios Então, se você gosta de The Handmaid's Tale, gosta de react, vem dar uma olhadinha aqui no canal porque não tem só dessa série aqui no canal, tem react de várias outras séries, tá? Tá praticamente um canal só de react Então, é isso aí, meu povo, então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais Estou da Patrícia Rocha PR e bora aí reagir a esse segundo episódio, que assim, ó, muita atenção Vamos lá! Ih, meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu pai Ela tem que esconder o povo que tá atrás dela Como ela controla esse velho? Claro Ah, meu Deus do céu O que é isso? Misericórdia Susto E, meu Deus do céu Ih, meu Deus do céu Nenhum, nós queremos dois antes Olha, você tem que lutar Oh, meu Deus do céu Tô com medo Ah, eu gostava dela Oh, verdade O que é isso? Isso é uma ONG que eles criaram? É difícil você sair do trauma Por que ela está indo ali escondida? Quem que é a dona dessa casa? Quem são essas pessoas? Para onde ela for, meu pai e a terra Isso é uma festa? Mulher, você não pode ir para aí, não? Então, puteiro, o que é isso? Outra estufa na vida da June Quem é ela? Isso Junta essas mulheres tudo aí, Matheus Ah, é, porque ela leu Sim Não, medo, a mulher entra no jogo Por que você fica protegendo ele? O Guilherme mudou as pessoas, amiga Mulher, ele quer te arrastar para o fundo do poço Hummm, não se preocupe E você, colega? Como é que anda a sua vida? Também Oh, meu Deus Menina, eu estava me simpatizando com você Tadinha Tadinha Meu Deus Como é que eles vão fazer? Mas pode queimar Mas aí precisa de um corpo de alguém para fingir que é o dela Eu podia queimar a casa e fingir que ela morreu lá dentro com o véi dela, né? O marido Mas aí precisaria de um corpo Então não vai dar para ser essa saída, não Como que eles vão levar ela E ficar tudo bem? Como é que vai ser isso? O que vai matar ele? Olha Ela vai usar isso lá nos outros? Uhum Eu sabia que ela fazia alguma coisa Porque Aquele véi está muito Sei lá Tranquilo Em relação a tudo que está acontecendo A esse monte de gente entrando na casa Eu sei que ele tem medo dela Que ele falou Mas ele estava muito tranquilo em relação a isso Ele podia denunciar ela a qualquer hora Agora aí a gente já tem uma explicação, né? Ela está envenenando ele Serena Será que ela vai conseguir? Eu quero muito que ele jogue umas coisas na cara dela Xinga ela Essa coisa de tudo Para ela ver que ele não presta Isso é síndrome de Estocolmo, amiga Ele não presta Você ainda está insistindo no erro Ela não vai conseguir Ele não vai tirar Ele é um cretino Ele é um vagabundo Eu falei Ele não vale nada, mulher Meu Deus Faz ele te bater Faça ganha Não vale nada Esse cretino Eu não espero menos Ele ser condenado A cadeira elétrica Tá? Eu quero esse desgraçado Pegando fogo Queimando por dentro De dentro para fora Não tem mais nada Para acrescentar aqui Só a morte É, Serena Quem são essas pessoas? Eu estou desculpa Não Não, não Não, não é muito bom É, todo mundo está tendo que Aprender a viver fora de Gilead Né? Ter as crianças Coitadas Não, mas deve ser assim Um trauma Assim Nível master Né? Você sair daquele lugar horroroso E ir para um lugar Que você tem liberdade Mas ao mesmo tempo Você está tão Que a sua cabeça Naquele outro canto Que você estava Naquele jeito Que você foi Moldado Mas as crianças Estavam sendo criadas Então deve ser Deve ser Cabuloso Esse negócio Né? Então assim Entendo Não Meu Deus Vocês meninas Precisa de terapia Né? Meu Deus Para de fumar Seu pulmão Ainda está em desenvolvimento Ai gente Eu gosto do Dini A Dini Ela tem uma certa Inocência Em torno dela Que faz a gente Querer proteger Ela Gente Eu gosto muito De Dini Eu preciso de terapia Esse menino Tadinho Vai ser difícil Esse povo Se acostumar Com a vida fora Viu? Essas crianças Acostumar Às vezes fala Que criança Acostuma Faz com as coisas Mas ele é um mundo Completamente diferente Onde ele não está vendo As pessoas Que ele conhece A vida toda Né? Então assim É tenso Menino Eu já estou adorando Essa quarta temporada Boa noite Não Eu estou aqui sentindo frio Que aqui em casa Está fazendo frio Eu estou aqui Numa tremedeira Eu estou olhando Esse povo ali Nesse inverno Desgraçado ali Eu estou Acho que está me dando Mais frio ainda Ela não vai Eu pensei que ela era Chefe da casa Esposa de alguém Ela só é uma das Mulheres que foi Gente Como é que a pessoa É hipócrita Né? Você vê como é Que é o negócio Usa lá O nome de Deus Para fazer Trocentas Atrocidades E essa daí É uma das Das outras Trocentas Atrocidades Mas essa daí Eu não coloco O nome de Deus Né? Eu adoro Como é que essa série Bringa com as coisas Mata geral Você consegue, amiga? Ela gosta Meu Deus Meu Deus Mas ela podia engravidar? Ela não podia engravidar É do Fred? Meu Deus Agora eu estou Oi? Então Como assim? Acabou Isso Isso Que a matança comece Isso A tia Isso Seu delícia Maravilha O que foi Moço? O que Que tá acontecendo? Meu Deus Gente É um minuto De paz Essa série O que Que já aconteceu? Meu Deus Só falta Tá todo mundo Morto Pelo amor De Deus Não Não fala Que é isso Tá todo mundo Pendurado Ai Meu pai Eu tô Com medo Eu tô com medo De soltar Esse episódio De cara Meu Deus Que que aconteceu? Tiro Fodeu Quem? Quem? Não Ai Essa conseguiu fugir Que desgraçado Ele tá por trás Disso Ai Que ódio É Nick Não é o nome dele Eu ia chamar de Bruno Que ódio Nick Ai que ódio dele Que ódio Ai June Desgraçado Se ele quisesse Se ele quisesse Mantê-la viva Ele dava uma despistada Visse uma pista dela Jogava pro outro canto Ai que ódio De você Nick Atira na cabeça dele De um Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Meu povo O que que foi isso? Quem assiste essa série Não tem um minuto de paz De descanso Nessa série Não tem Porque é Bomba atrás de bomba Que que foi isso? Quando a gente tá assim Sabe? Curtindo a vibes Ah agora vai Agora vai A gente tá ali Naquele momento Ai vem o que? A série dá na cara da gente Sabe? Eu já venho falando Que eu não sei O que esperar Dessa temporada Eu realmente não sei Assim como Todas as outras Eu nunca sabia O que esperar Da temporada Porque tem série Que parece ser tão É Sabe? As coisas vão acontecer Que você já sabe O que esperar Da temporada Eu não faço ideia Tá? De The Renewament's Tale Eu só quero muito Que essa revolução Comece de verdade Assim Já começou Mas eu quero muito Ver as pessoas Que nem nesse episódio Já falou Ah aconteceu isso Em tal lugar Aquilo outro Em tal outro lugar As pessoas estão Se rebelando Com a atitude Da June As pessoas estão Acordando Então Eu espero muito Que se não Já tenha Sabe? A declaração De guerra E o pau Quebrar Pra gente Derrubar Aquelas de uma vez Por todas Porque Eu sinceramente Não via Essa série Passando de cinco Temporadas Sinceramente Eu não sei O que vai acontecer Nessa quarta temporada Mas eu não vejo Essa série Passando de cinco Temporadas Eu acho Que cinco Temporadas Deve dar Pra mostrar Tudo que tem Pra mostrar Passar de cinco Temporadas Pode parecer Um pouco Sofrimento Demais Sabe? Fazendo A personagem Passar Os personagens Passar Por sofrimento Demais Sendo que Poderia Já ter um Desfecho Eu quero muito Que a série Finalize Ou na quinta Temporada Estourando Uma cesta Mas eu acho Que não dá Pra arrastar Mais do que Isso não Mas eu quero Muito que Nessa temporada Realmente A guerra Seja declarada Pra começar Logo esse Conflito De tentar Retornar Gilead Ao que ela era Mas ao mesmo Tempo Eu fico Me questionando Porque Aquele lá Os testamentos Que são O livro lá Da filha Da June Pelo que eu ouvi Falar na internet Que eu ainda não li Ele se passa 15 anos Então assim Eu não sei Se Gilead Já está Completando Essa faixa etária Ou se Vai ter Gilead Aí por mais 15 Sei lá Quantos anos Se eles vão Conseguir Realmente Quebrar Gilead Ali E voltar Ao que era Antes de Gilead Então Eu não sei Real o que esperar Dessa série No geral Mas Eu só espero Que seja Cinco temporadas Estourando seis Mais que isso Eu já vou achar Que está arrastando demais Mas Gente Que final foi esse Gente Eu estou no ódio Do Nick Porque cara Ele virou pra dar Eu estou tentando Te manter viva Se você Tivesse Manter Ela viva Você Sumia Com as evidências Dela Né Ah Chegou uma pista Aqui na minha mão E está levando Para o norte Eu vou jogar O povo Para o sul Sabe É assim Que você Mantém Ela viva Não é Levando Todo mundo Atrás dela Para saber Lá O que Vai acontecer Com ela A tia Lídia Já falou Lá Que quer ver Ela pendurada No muro Então assim Nick Você decide Meu filho Você está Com Gilead Ou você Não está Que até então A gente só está vendo Você a favor De Gilead É só isso Eu estou ficando Com ódio De você Então é isso Meu povo Até o próximo episódio Só lembrando Aqui na descrição Você vai encontrar Todos os links De vídeos Que já saíram Aqui no canal Então se você Tem interesse Vai dar uma olhadinha Aqui para você Assistir os outros Vídeos Ok Então é isso Gente Se você gostou Do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Ative o sininho Para receber as notificações Me siga nas redes sociais Todas Patricoste E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau